E aí gente, tudo bom? Eu não tô nem acreditando que eu tô aqui Depois de 3 anos de canal, essa é a primeira vez na minha vida Que eu invento de fazer VEDA, né? Pra quem não sabe, VEDA é uma sigla em inglês que significa Vídeos Everyday August Ah, ela fala inglês, August E eu não sei como é que vai ser isso Então eu tô começando a gravar já com antecedência pra que eu consiga Porque eu penso que o VEDA pode ser uma ótima ferramenta pra o nosso canal expandir mais De mais gente chegar, porque vai ter mais conteúdo Então nada menos do que começar com a espiritualidade Porque sem dúvida, se não fosse ela, eu não estarei aqui agora em todos os sentidos Teve uns vídeos atrás, há um tempo atrás, que vocês já tinham me pedido em comentários Aqui no YouTube, lá no Instagram, inclusive pra quem não me segue As minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem Que queriam saber sobre a minha história com a espiritualidade De como é que eu cheguei no espiritismo, enfim E eu vou contar, então pega se você estivesse na hora do almoço Pega seu almoço e senta na frente do computador Ou se for na janta, pega a janta Porque é uma história um pouco longa Mas eu vou tentar ser breve, juro, pra não ficar um vídeo chato A minha história com a espiritualidade começou muito cedo Muito, muito, muito cedo mesmo Inclusive começou de uma época que eu nem lembro direito Tem uma tia que ela me disse que quando eu era muito pequenininha Eu tinha um tal de amigo imaginário Que muitas crianças têm, né? Passam por isso E que eu descrevia ele, inclusive Que eu dizia que ele tinha... que ele usava óculos e tal Eu tinha essas coisas E aí, beleza, passou Quando eu comecei a... eu não tenho lembranças, né? Dessa época As minhas lembranças que eu carrego mesmo É na época mais ou menos da adolescência Quando eu comecei, eu não sou espírita desde sempre Eu fui batizada na igreja católica Fui ensinada a rezar, tudo aquilo Assistir missa, tomar hoxa E aí eu fui criada assim E só que eu começava... Eu comecei a me interessar pelas coisas ocultas da vida Muito cedo E como todo jovem que começa a assistir no filme de terror E de fantasmas e tal A primeira coisa que me chamou a atenção Que eu lembro que na época estava muito na moda Essa coisa de bruxa, de blé Foi a religião wicana Então por um tempo Eu jurava que eu era wicana Eu era muito nova Eu não tinha noção do que era uma religião E eu jurava que eu era wicana Eu fazia minhas doideiras E eu chamo doideira, né? Porque eu acho que wic é doido não, né? Porque eu não sabia o que estava fazendo E aí eu montava meus altares Tudo isso Nossa, eu não podia entrar num shopping Que eu ia nas livrarias Sentava e ficava assistindo Folheando aquele livro São Cipriano O preto e o prata E eu lembro que na época as pessoas falavam O preto é muito proibido Porque isso tem coisas muito terríveis E eu queria ler o preto Eu acho que quem foi dessa época Provavelmente passou pelo São Cipriano também E aí eu lembro Que foi uma época Que a minha mediunidade Começou a aparecer De um jeito Desregulado Digamos assim Eu tive minhas primeiras experiências mediúnicas Eu não tinha noção Do que estava acontecendo Eu simplesmente achava Que aquilo era uma coisa especial E que eu poderia mexer com aquilo Quando eu quisesse Que era uma forma muito irresponsável De tratar a espiritualidade Mas eu me perdoo por isso Eu era adolescente Fiz muita besteira Fiz atração de muitos espíritos Que eu nem sei de onde vieram Eu lembro que tinha um espírito De uma criança De uma menina Que veio por muito tempo Quando eu era adolescente Quando eu estava na escola ainda E ela conversava com as minhas amigas Por mim Eu deixava que ela Na verdade isso chama mediunidade De comunicação Chama psicofonia Mas as pessoas entendem como Ai, incorporou Esse termo incorporar É um termo errado Porque dá a impressão de que O espírito ele troca de corpo com você Ele incorpora em você Não é isso que acontece Mas pra falar de um jeito leigo Que as pessoas entendam mais fácil Ela incorporava Quando eu comecei a tratar isso De um jeito muito irresponsável A espiritualidade zombeteira Que a gente chama Os brincalhões Os que não estão preocupados com nada Eles não querem saber Se você é adolescente Se você é adulto Se você tem condição De lidar com aquilo ou não Você chamou eles pra sua vida Eles vão vir E aí foi quando eu comecei A ter experiências negativas Com a espiritualidade Eu tenho um livro Que chama Fala Preto Velho Que eu amo Que tem uma parte Que ele fala o seguinte Fio A espiritualidade benfeitora Só anda com você Na velocidade de Deus Quando você passa Da velocidade de Deus Aí eu já não sei mais Quem anda com você Que é isso Quando você anda Quando você trata a espiritualidade Com respeito Quando você estuda Quando você desenvolve De um jeito legal Num lugar legal A tendência é que A maioria dos espíritos Que se aproximam de você Pra trabalhar com você Pra estar com você Pra te intuir São de espíritos bons São de espíritos de luz Que a gente chama E quando você começa A tratar como brincadeira Essa galera não perde tempo Com isso Eles se afastam Vão procurar pessoas Que estão mais inclinadas A tratar isso Com mais respeito E você fica aí A mercê Dos que não querem nada Com a Hora do Brasil Eu espero Só um adendo aqui agora Que vocês Eu falo de espiritualidade Como muita naturalidade Porque me incomoda muito Que as pessoas tratem Espiritualidade como algo Fantasioso Como uma coisa assim Nossa Sobrenatural Uma parada Porque eu acho que é isso Que afasta as pessoas Sabe A espiritualidade é uma coisa Muito orgânica Ela é uma faculdade Ser humano Eu sou médium Você é médium Todo mundo é médium Níveis diferentes Mas todo mundo é médium A gente não precisa Tratar esse assunto Com peso Com superficialidade Ou com sensacionalismo Não é isso Minha intenção Não é essa mesmo Com esse vídeo Até porque eu não vejo A espiritualidade dessa forma Enfim, voltando Tive a minha primeira Experiência negativa Tive Sem querer Sem querer Querendo Eu atraí Para o meu campo Vibracional Um espírito Que Ele tinha dívidas Comigo Quer dizer Eu tinha dívidas Com ela De vidas passadas E Foi um primeiro embate Assim Muito Muito Traumático Para mim Na época Foi muito sério Mas muito sério Mesmo Eu lembro que eu devia ter O que? Uns 16 anos na época 16 para 17 E aí Foi a primeira vez Que minha família Ficou realmente Muito preocupada Porque eu tive Uma reação Muito ruim Foi realmente Uma Ela me afetou Ela me afetou Olhou para mim E disse Filha Você tem Uma mediunidade Para ser trabalhada Você quer? No auge Dos meus 16 anos Eu estava pirada Porque eu me chateei muito Porque eu fiquei com medo Entendeu? Porque eu achava Que eu era A Chico Xavier Que eu tinha Todo o domínio Sobre isso E que Me chateei Porque aquilo aconteceu Eu falei Não quero isso Mais na minha vida E ela falou assim Então tem um jeito De eu Intervir Junto com a espiritualidade Para que isso E você cesse Seja desligado Já que você não quer Cuidar disso E aí Bola para frente Eu falei Faz isso Mais o que eu quero Eu não quero mais Isso aí na minha vida Ela Não sei o que ela fez Eu sei que isso Realmente Cessou Assim 11 horas Mãe do céu Vida que segue Adolescência 17 anos 18 Me formei Entrei em psicologia Me formei Entrei na faculdade Em psicologia E essas coisas Começaram a voltar Eu estou pulando Várias coisas Eu estou falando Uma das coisas Mais com o povo Do grosso Da história E aí Eu tive algumas experiências Um pouco antes Desse centro Um pouco depois também Todas as faculdades Mexem muito com a gente Não é uma questão Só acadêmica Tem toda uma questão Por trás Que a gente não enxerga As coisas são Que não são palpáveis Que não são vistas A olho nu Que não são disciplano Todas as faculdades Que a gente faz Tudo que a gente aprende Isso mexe com o nosso espírito De alguma forma Psicologia Especificamente Para mim Tem um sabor diferente Porque quem tem uma formação Mais social Como foi a minha Que está muito preocupado Com a saúde mental Distanciada Da medicalização A gente quer ver A gente quer investigar A raiz do problema A gente não quer medicar Para esconder aquilo A gente acaba Que entra em uma faculdade De que por cinco anos A gente abre A gente abre todas as nossas feridas Nas aulas E a gente acessa As nossas sombras Não tem jeito Então a gente fica Muito fragilizado Emocionalmente E em consequência Espiritualmente também Pode ser que você Passa para a faculdade de psicologia E nem se dê conta Mas as coisas Às vezes Vão caminhando de um jeito Que se você não tem Um conhecimento Eu sempre falo isso Se você não tem olhos Para ver ouvintes Para ouvir Você não vai perceber Esses eventos espirituais Na nossa vida Eles passam Que você não percebe Mas quem está atento Percebe isso E aí eu comecei a perceber Que eu comecei a ter Sonhos mediúnicos Eu falei Dos 30 fatos sobre mim Que sonhos mediúnicos É uma coisa que Realmente faz parte Da minha vida E tudo bem Eu comecei a ter Sonhos mediúnicos E eu acho que Um assim Que foi muito danado Na minha vida Foi de um amigo Que eu conheci na faculdade E a gente teve Ela dormiu na minha casa E eu tive um sonho Com ela Nesse dia Que a gente visitava Acho que eu estou arrepiada Que a gente visitava Foi o mais mediúnico Da minha vida A gente visitava Um lugar Que parecia Uma colônia Para quem Conhece os termos espíritas A colônia É como se fosse Um plano paralelo Ao nosso Entendeu É tipo aqui Mas não é aqui Entendeu Que os espíritos estão Ainda é na nossa dimensão Mas não é o mundo físico Eu sonhei Que a gente visitava Uma colônia Que a gente estava Com roupas iguais Era uma calça de Uma blusa branca E eu estava muito animada Porque ela estava lá comigo Era como se eu conhecesse o lugar E eu olhava Para as pessoas Eu achava tudo o máximo Assim E eu entrava numa Como se chama Num ginásio Que parecia um ginásio de escola E quando eu chegava lá Um rapaz Olhava para mim E falava Ficava muito feliz Ele dizia Nossa que bom Que você conseguiu vir Que saudade Eu estava de você Peraí que eu falo com você já E aquele menino Eu reconheci ele na hora Quando eu era mais nova Bem mais nova Inclusive Devia ter sei lá 12, 13 anos Eu lembro de uma vez Especificamente Que eu acordei No meio da noite De madrugada Com uma vontade muito louca De escovar meu cabelo Passar a escovar meu cabelo E eu estava meio Bêbada de sono Eu não questionei Essa vontade Assim de me levantei Fui no banheiro Escovar meu cabelo No botão escovando O meu banheiro Ele tem um espelho Que se você ficar de porta aberta Pelo espelho Você vê o corredor Eu estava olhando para o espelho Nesse espelho Eu vi Vindo do fundo do corredor Um menino Ele aparentava ter Mais ou menos A idade que eu tinha na época Muito nouvimos Assim Pré-adolescente Ele tinha um cabelo preto Liso De óculos Lembram Do meu amigo Imaginário Ele usava óculos Tinha cabelo preto Eu estou falando e arrepiando Isso para mim É muita certeza De que é realmente Isso aí mesmo E aí Ele me olhou pelo espelho A gente se reconheceu Ninguém falou nada Eu não tive medo Não tive reação Continuou escovando o cabelo Ele olhou para mim A gente teve essa troca de olhar E ele foi embora Quando Depois de anos Que eu fui Que eu fui para essa colônia Em sonho De dobramento Consciente Era ele Só que o mais velho E eu reconheci ele na hora Então ele para mim Era muito familiar Não era uma pessoa Que estava estranhando E aí Eu sentei com ela Com minha amiga Numa cadeira Ela estava apavorada Ela estava apavorada E aí Ele chegou E fez Ah Ele falou que estava muito feliz Que a gente estava lá E tal Ele falou assim Ah Agora é a hora de vocês voltarem E eu segurei na mão dela Para a gente voltar juntas E ele disse Não Primeiro você E ele colocou a mão Na minha cabeça Assim Na minha testa E eu não sei Quem já teve experiência Assim Sabe a sensação que é É como se eles te colocassem Num Num furacão Não sei explicar E eu Quando ele tocou em mim Eu imediatamente Me senti sugada E acordei no meu quarto Assim Assustada Quando eu acordei Ela estava dormindo ainda Eu falei Eu fiquei Muito gente Meu coração estava acelerado Eu falei Eu vou esperar ela acordar E eu fiquei Literalmente esperando ela acordar Quando ela acordou Ela Primeira coisa que ela disse Foi Amiga Sonhei com você Quando eu falei Ah Sonhou o que? Não falei para ela Que eu tinha sonhado E ela me contou Exatamente o mesmo sonho Inclusive ela disse É O cara tocou na sua cabeça E você sumiu E eu fiquei sozinha no lugar E eu sabia Que a gente tinha visitado Realmente um lugar Uma colônia E eu fiquei muito feliz com isso E eu comecei a tentar Buscar isso de um jeito mais Né Incisivo Nada muito assim também Mas eu comecei A me interessar mais Eu buscava mais leituras Livros Enfim Depois que eu me formei Que eu fui para a área de psicologia Eu simplesmente Depois de 10 meses Que eu desisti da área Eu vou falar sobre isso Também em outro vídeo Eu Eu lembro muito Que eu estava sentada Com minhas colegas Assim de trabalho Falando Gente Eu sinto tanta falta De me sentir Pertencente a um lugar Sabe De trabalho espiritual E aí uma das meninas Falou assim para mim Isa Tem um centro espírita Na sua rua Falei Hã? Aí ela me deu o endereço Era tipo Gente Dá para ir andando E eu falei Meu Deus O centro tinha quase 100 anos De trabalho Ininterrupto Eu tenho mais de 10 anos Que eu moro onde eu moro E eu nunca ouvi falar desse centro Eu sei que eu simplesmente Eu sou meio doida Para essas coisas Sabe? Eu simplesmente Entrei no centro Sozinha E subi assim Dei de cara Acho que com uma doutrinária Assisti Fiquei meio assim E aí no outro dia Eu voltei Falei assim Moço Para o cara da Da recepção Falei Moço Tudo bom Eu quero tomar um passe O que eu faço aqui Para tomar um passe Nem sabia o que era nada Aí ela falou Então Venha em Dietal Não lembro disso Tem quase 4 anos Isso Venha no Dietal Que a gente Tem doutrinária Depois tem passe Tome em Dietal Gente Eu simplesmente Vim num dia Fui num dia Que tinha Socorro espiritual E foi minha época Bem assim Em Caxias Sabe? Eu ia O dia de socorro espiritual Era dia de sexta-feira Era como se fosse um estudo Com uma senhora Dona Virginia Eu amo essa mulher E Toda sexta-feira Imagina Na minha idade Tipo 23, 24 anos Toda sexta-feira Sexta-feira Sete 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 Era oito Sete Sete Ou oito Da noite Todos os meus amigos Saiu E eu fazia Não, eu vou pro centro E eu fiquei assim Mais ou menos por um ano Toda sexta-feira Eu estava lá Na minha cabeça Eu não podia fazer nada Depois disso Porque eu era muito A gente quando entra Em uma ordem religiosa Ou numa doutrina Assim A gente fica um tempo Meio Beata A gente fica meio E aí Eu fiquei um tempo Assim Não precisa Mas eu fiquei Foi importante pra mim E logo depois disso Um dia Eu fui Na doida também No outro dia E assisti Uma doutrinária Que era num salão grande E eu vi o povo Quando acabou Eu vi o povo Descer nas escadas Entrando numa sala Falei Ah, eu vou entrar também Se eu não puder entrar Alguém vai me tirar E aí eu entrei na sala E aí depois de muito tempo Dos anos todos Que eu estava Sem aquelas experiências Mediúnicas Nessa sala Eu simplesmente caí Dentro de uma sessão Mediúnica Quem sabe Quem conhece Sabe o que é isso, né? Então Eu caí lá de paraquedas E foi minha primeira Manifestação mediúnica Depois de anos Sem sentir nada Gente Foi um desastre Porque eu não tinha controle Não tinha educação nenhuma Foi aquela gritaria Eu fiz um chame lá dentro E aí um coordenador O trabalho me chamou E falou Olha Você não pode estar aqui Você tem mediunidade Não está educada Eu preciso que você vá Para um grupo de estudo De desenvolvimento mediúnico E foi assim que eu entrei No grupo que eu estou até hoje Tem três anos já que eu estou lá E aí desde então Eu trabalho nesse centro Toda terça-feira Desenvolvo minha mediunidade Aprendo muito Leio muito E assim veio a vontade De descobrir sobre astrologia Espiritualidade Psicografia Tudo que tem essa área Porque a espiritualidade Para mim Não é uma coisa que Eu sempre digo assim Quando alguém fala assim Você acredita em vida após a morte? Gente, para mim Eu respeito muito a opinião de todo mundo Eu espero que respeitem a minha também Me perguntar se eu acredito Na vida após a morte Se eu acredito na espiritualidade É como me perguntar Se eu acredito que o mar existe Se eu acredito Que Isso aqui é fofo Sabe? Não é uma questão de acreditar Isso para mim é uma realidade Você pergunta para sua mãe Se você acredita que a cadeira existe? Não, sabe? Aquilo para você já é uma coisa estabelecida A espiritualidade para mim é isso Por isso que eu trato com tanta naturalidade Porque para mim realmente não é uma coisa Essas coisas de filme De novela Tudo isso atrapalha muito Sabe? O movimento Porque as pessoas Costumam ver A espiritualidade O espiritismo O candomblé O banda Qualquer tipo de coisa Que envolva a espiritualidade As pessoas tendem a ver Com algo muito assim E isso atrapalha tanto Porque podia ser muito mais leve Sabe? Então eu vejo isso com muita leveza E foi assim que a minha história com a espiritualidade começou Eu me desenvolvo E me sinto bem em casas espíritas Eu me considero uma espírita Mas eu acho que eu sou uma espírita universalista Sabe? Porque eu sou espírita Praticante Mas Eu gosto, respeito E faço Questão de visitar todas as religiões Todos os tipos de espiritualidade Eu respeito Todas as entidades Que trabalham com o candomblé Com a banda Com o próprio espiritismo Com todo mundo Com Gente, tem entidades Em todos os lugares Não os evangélicos Os católicos Né? Eu É um assunto que eu realmente Eu vivo muito ele E ele é muito importante pra mim Então foi assim A minha história com a espiritualidade Foi assim Esse vídeo já tem 22 minutos Meu Deus Desculpa por isso Mas é muito difícil pra mim Falar a espiritualidade De um jeito muito rápido Porque realmente Não é que a mãe Não é uma historinha da minha vida Ela é a minha vida Então eu espero muito Que tenham gostado desse vídeo A gente tá abrindo oficialmente Esse veda com A bênção Dos espíritos de benfeitores Dos meus amigos espirituais Espero que estejam todos comigo E com vocês também Que Deus abençoe o nosso mês Que nosso mestre Jesus Esteja também De olho na gente E Muito feliz Pelo nosso trabalho Pelo meu Pelo ser Pelo que você faz Que ele abençoe a sua vida Que você tenha muita saúde Muita luz Muita paz Tá bom? Então esse é só o primeiro vídeo De 30 Meu Deus Eu tô louca Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo Que já é Amanhã Tchau